Então, galeria, vimos a parte 1, agora vamos para a parte 2, continuidade aí a nossa parte de movimento circular uniforme, em que agora nós vamos falar de aceleração, né? Nós tínhamos o movimento circular uniforme, agora nós vamos ter... Primeiro, vamos ter que falar da nossa querida aceleração centrípeta e aceleração tangencial, para que a gente possa entrar na parte de movimento circular variado, beleza? Então, ó, o que acontece? A nossa aceleração tangencial, nós vamos ter a nossa querida aceleração vetorial tangencial e centrípeta, então temos ali o exemplo, nós temos o vetor aceleração, o vetor aceleração nada mais é do que a variação do vetor velocidade, sobre o meu tempo, né? Então, o que acontece? A gente tem ali algumas situações e nós temos o vetor velocidade, que o vetor velocidade, o módulo dele se mantém constante, só que a mudança na velocidade ali, em relação à direção e sentido. E isso vai gerar para a gente a nossa querida aceleração, tá? Então, é o seguinte, então, como está a mudança de velocidade, né? A gente tem sempre a aceleração. Então, agora a gente vai ampliar esse significado, né? Nesse trecho, por exemplo, ali, da mudança no vetor velocidade, pois sabe-se que a velocidade é uma grandeza vetorial, podendo sofrer mudanças de módulo, direção e sentido, que é o que acontece, por exemplo, ali. Elas podem ter o mesmo módulo, mas ali a direção e o sentido vão acabar mudando, beleza? Então, na figura anterior ali, como ele está mostrando, esse vetor velocidade, né? Entre dois instantes ali, tanto o módulo quanto a direção do vetor sofrem alterações. Nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, se a gente visualizar, ó, nesse primeiro aqui, nós temos V1, ó, desse tamanho. Cara, nesse caso aqui, ó, olha o tamanho de V2. Ou seja, além de ter mudado o módulo do vetor, ele também mudou a direção, tá? É isso. E aí, para determinar o vetor aceleração média entre os instantes, né, T1 e T2, a gente vai pegar a variação do vetor velocidade, que é obtido por meio de subtração, né, de vetores. Então, a gente vai tomar essa razão do vetor sobre o intervalo de tempo. Mas aí, Vandes, como é que a gente vai fazer essa diferença de vetores ou soma, no caso, vetorial? Lá no início de vetores, nós já vimos bastante sobre isso, né? E tanto na parte também de cinemática vetorial. Nós já vimos essa parte de vetores. Adição, subtração, regra do paralelogramo e outras regras. E aí, é o que eu falo para vocês. Está aí a importância de vetores, né? Nós vamos ver bastante parte de vetores aqui na parte da nossa querida mecânica. E aí, ó, o que vai acontecer aqui? Bom, nesse caso aqui, deixa eu botar aqui no cantinho, aqui. Então, aqui no caso aqui, a gente vai ter ali, ó, V1, V2 e aí nós temos o nosso ΔV, que nós fizemos ali a diferença de vetores e deu o resultado ΔV ali, ó, em que nessa situação aqui 2, nós temos a aceleração tangencial, que é aquela que é tangente ali ao nosso movimento circular. E nós temos a nossa querida aceleração centrípeta, que sempre aponta para o centro, né? Né? Dessa minha circunferência, dessa área ali circular. Então, a gente vai ter ali, ó, o somatório vetorial dessas acelerações. Vai nos remeter ao quê? A nossa querida regra de Pitágoras. Então, ali, ó, a gente vai ter, pode ter uma situação em que a gente vai ter aqui, ó, aceleração tangencial, né? Tá aqui. Outra, elas vão ser perpendiculares, a minha aceleração centrípeta aqui. E nós teremos aqui a minha aceleração resultante, né? Então, tá aqui, ó. E aí, a gente pode, ó, jogar a aceleração tangencial para cá. Opa! Pera aí, isso é um triângulo de Pitágoras. E aí, eu posso aplicar a relação ali, ó, Pitagórica que vocês estão vendo ali, tá? Pode ver ali. Tá lá. Beleza? E aí, agora, ó, o vetor aceleração também está associado ao vetor força resultante. Conforme veremos em outro momento do nosso estudo. Lá na frente, quando a gente começar a pegar a parte de força, né? Nós vamos estudar algumas leis. Primeira lei de Newton, segunda lei, terceira lei. E dentro elas, nós temos ali a nossa querida, segunda lei de Newton, que vai falar dessa questão da força resultante, né? Ser igual a massa vezes a aceleração em determinadas situações. Então, para que a gente tenha essa força, a gente tem que ter essa aceleração diferente de zero. Tá? Então, a gente vai ver isso mais à frente. Fiquem tranquilos com relação a isso. E aí, o que eu posso dizer para vocês no momento é o seguinte. Quando a gente tem um movimento retilíneo uniforme, né? A gente não vai ter aceleração, não vai ter variação de velocidade. E aí, nós não teremos ali, no caso, a nossa aceleração resultante, porque não teremos a tangencial e também não teremos a aceleração centrípeta, que precisa ser no movimento circular. Tá? Então, toda vez que a gente tiver um movimento retilíneo, a gente não vai ter a presença da aceleração centrípeta. A gente pode ter a aceleração tangencial e a resultante. Tá? Então, é o seguinte, ó. Retilíneo uniforme, a gente não vai ter nenhuma das três acelerações, nem a resultante, nem a centrípeta, nem a tangencial. Agora, no movimento circular uniforme, o que a gente vai ter? A gente tem, no movimento circular uniforme, a nossa aceleração centripeta. Se temos a aceleração centrípeta no movimento circular uniforme, nós teremos a resultante aceleração, que, na verdade, essa aceleração resultante será a aceleração centrípeta. Agora, quando nós tivermos ali um movimento retilíneo uniformemente variado, né, no movimento retilíneo, novamente, nós não teremos a aceleração centrípeta, porém, nós teremos a aceleração tangencial, que acabará sendo a nossa aceleração resultante. E aí, quando tivermos um movimento circular uniformemente variado, bom, temos um movimento circular uniforme, nós vamos ter ali um movimento circular, teremos a nossa aceleração centrípeta. Se estamos falando de um movimento circular uniforme e variado, nós teremos a nossa aceleração tangencial também. E teremos, obviamente, a nossa resultante entre os vetores aceleração centrípeta e vetor aceleração tangencial, que é a nossa aceleração resultante. Beleza? Tranquilo, né? Muito fácil. Isso é muito fácil. E aí, ó, caso das acelerações, no caso ali, retilíneos, né? Então, vamos estudar os casos aqui, ó. Primeiro caso, movimento retilíneo uniforme. Então, ali nós temos o V1, V2, V3 e V4, em que nós não temos a aceleração, em que V1 vai ser igual a V2, que vai ser igual a V3, que vai ser igual a V4. Então, nós não teremos a aceleração tangencial, como foi dito anteriormente, não teremos a aceleração centrípeta, porque não é um movimento curvilíneo, e logo nós não teremos a aceleração resultante naquele caso, tá? Todos eles serão igual a zero. Já no segundo caso, é o movimento retilíneo acelerado. Bom, o movimento é retilíneo, se ele é retilíneo, nós não teremos, novamente, a aceleração centrípeta, mas nós teremos a aceleração tangencial. Então, se tivermos ali, no caso, a aceleração tangencial, teremos a resultante, né, aceleração, que será a própria aceleração tangencial. Beleza? Já no outro caso, movimento retilíneo retardado. No primeiro, nós temos acelerado, em que o módulo da nossa aceleração, ela vai diminuindo. No terceiro caso, nós vamos ter o movimento retilíneo retardado, em que a nossa aceleração será negativa. Então, se vocês repararem no acelerado, o vetor aceleração está no mesmo sentido e na mesma direção do vetor velocidade ali. No terceiro caso, nós temos o vetor aceleração no mesmo, né, no mesmo, na mesma direção, porém, no sentido contrário. Logo, a minha aceleração estará, no caso, ali, diminuindo, terá um valor negativo. Mas, mesmo assim, nós vamos ter a aceleração tangencial, tá? E ela será um valor diferente de zero, porém, a centrípeta continuará sendo zero, não é um movimento circular. E a resultante também dará um valor resultante ali, diferente de zero, que dará igual o módulo, no caso, da aceleração tangencial. Logo, em seguida, nós vamos ter aí a aceleração no movimento curvilíneo. Deixa eu acertar aqui. Acerta, acerta. Fica aqui. Isso, aqui está legal. Aqui está bacana. E aí, ó, caso da aceleração, a gente vai ter o primeiro ali no movimento curvilíneo, por isso que eu separei. Aí, no movimento circular uniforme, se a uniforme não tem variação ali de velocidade, mas vai ter essa variação de vetor, e essa, no caso, essa variação, mesmo que o módulo seja igual, né, mantenha o mesmo módulo do vetor velocidade, vão mudar as direções e nós, nesse caso, teremos a aceleração centrípeta, tá? Não teremos, nesse caso ali, a aceleração tangencial, ela vai ser igual a zero. Nós não teremos, né? Mas teremos a aceleração centrípeta, que vai ser diferente de zero, e a resultante desse meu movimento vai ser uma aceleração que vai ser diferente de zero, que, nesse caso, a aceleração resultante será a aceleração centrípeta. Beleza? Lembrando ali, ó, que ele bota ali em cima, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Que o vetor aceleração, né, no caso ali, a aceleração centrípeta, ele é perpendicular ao vetor velocidade, tá? Então, sempre que vocês tiver o vetor velocidade, ali, vocês vão ter o vetor aceleração centrípeta que vai ser perpendicular ao vetor velocidade. Já no outro caso, nós temos o movimento circular com velocidade crescente em módulo, ou simplesmente um movimento circular acelerado. Então, no movimento circular, nós sempre teremos a nossa aceleração centrípeta, né? E, nós, nesse caso também, já que os módulos de suas velocidades, né, elas vão aumentar, logo, ele irá acelerar, né, vai aumentar o módulo de sua aceleração, nós teremos aqui também a aceleração tangencial. Então, nesse caso de movimento circular, né, acelerado, nós vamos ter centrípeta, nós vamos ter tangencial, e, claro, nós teremos a resultante, que será um somatório vetorial entre essas duas acelerações, no caso, centrípeta e tangencial. No outro caso aqui, o sexto caso, nós temos o movimento circular com velocidade decrescente. O que que está acontecendo? Nós estamos reduzindo o nosso módulo de velocidade, caracteriza-se pelo movimento circular retardado. Então, se é o movimento retardado, o módulo da nossa aceleração diminui. Lembrando, é o movimento curvilíneo. Se é o movimento curvilíneo, nós vamos ter a aceleração centrípeta. Se temos a aceleração centrípeta, e, nesse caso, temos também tangencial, tá, temos a tangencial, e essa minha tangencial, ela vai ser também diferente de zero, tá? E a resultante também, no caso, será a aceleração ali, no caso, vai ser, é, o somatório, né, vetorial entre a aceleração centrípeta e tangencial, tá? O que vai mudar? No caso acelerado, se eu pegar aqui, ó, entre a aceleração centrípeta e tangencial, eu vou ter uma resultante pra cá, tá? Nessa situação. Já nesse caso, eu vou ter uma tangencial e a centrípeta, eu vou ter uma resultante pra cá, tá? Essa é a diferença entre esses dois aí, beleza? Então, aqui, ó, se você reparar lá, ó, naquele lá, lá em cima, você vai ter a aceleração centrípeta tangencial ali, no caso, perpendicular, no caso, a velocidade, se vocês pegarem esse aqui do lado, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui, peraí, é pra cá, é pra cá, é pra cá, não é pra cá, é pra cá. Se vocês pegarem esse aqui do lado, ó, vocês vão ter a aceleração tangencial, vocês vão ter a aceleração centrípeta e vão ter a resultante, um somatório ali, vetorial entre as duas. Agora, se vocês pegarem essa daqui de cima, tá, se vocês pegarem essa aqui de cima, vocês também vão ter a tangencial, vocês também vão ter a centrípeta e vão ter a resultante. Só que vocês podem reparar que a resultante daqui é diferente da de lá, de lá, peraí, de lá, peraí, aqui, aqui, é, aqui, é, é diferente daqui, é diferente daqui, essa, é, é diferente dessa, é, dessa, pronto. Beleza? Agora foi, agora foi, agora foi. Então, ó, vamos lá, movimento circular uniformemente variado. Bom, se nós estamos falando de movimento circular uniformemente variado, basta, né, a gente falar, a gente já viu lá anteriormente, a gente viu isso aqui, ó, V é igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. Como a gente trabalha a parte de movimento circular uniformemente variado, a gente vai ter isso aqui, ó, quando a gente fala desse circular, a gente vai ter uma velocidade angular. Então, ó, ômega, né, vai ser igual a ômega zero mais o meu gama, que é a aceleração vetorial, vezes o meu tempo, tá? Nós tínhamos também essa outra aqui, ó, S é igual a S0 mais V0T mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Que, nesse caso, nós vamos ter o quê? Theta é igual a θ0 mais, ué, θ? Sim, se estamos falando de velocidade angular, nós temos um ângulo inicial e vai até o ângulo final e vai ter essa variação de ângulo aí. Tá? Vai ter essa variação angular. Isso vai ser ômega zero vezes o tempo mais a aceleração aqui, que é o gama, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Beleza? Temos a outra também, a nossa querida, ó, Torricelli. V² é igual a V0² mais 2 vezes A vezes o espaço. E aqui, nesse caso, a gente vai ter ômega ao quadrado é igual a ômega zero ao quadrado, mais 2 vezes o nosso gama, vezes a variação do ângulo Δθ, tá? Ou seja, a gente pode aplicar essas fórmulas, né, aqui no movimento uniformemente acelerado. Ah, mestre, eu poderia fazer aqui pra movimento circular uniforme? Poderia, né? Pra movimento circular uniforme, nós temos isso aqui, ó. V é igual a V0 mais... É... Não, mito, 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 pera aí. V igual a V0 mais... Isso aqui vai dar o que eu botei ali em cima, tá querendo copiar, né? Ah, seu malandrinho. S é igual a S0 mais Vt, é sorvete, tá? Aqui, nesse cara, quando a gente tá mexendo com θ, vai ser θ, vai ser igual a θ0 mais a velocidade angular vezes o meu tempo, tá? Então, isso aqui, tá? Isso aqui era pra movimento circular uniforme. Já esses caras aqui, tá? Vamos lá. Já esses caras aqui... São para movimento circular uniformemente variado. Beleza? Tranquilo? E aí, pra gente finalizar legal, vamos fazer o nosso exemplo 2. É um pouco parecido lá com o nosso exemplo 1, né? Só que aqui vão entrar algumas coisas, como função horária do movimento, que eu acabei de mostrar, e o módulo da aceleração centrípeta, velocidade escalar linear. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa brincadeira aqui. Então, ó. O que a gente pode fazer aqui, né? Vamos lá. Uma moto percorre meia volta por segundo. Eita! Já começa me deixando feliz. Então, ó. Meia volta por segundo. Em uma trajetória circular com raio de 3 metros. Bom, sabendo que no início da contagem dos tempos, a moto se encontra na origem dos arcos. Então, se ela está na origem dos arcos, significa que ela sai do ponto zero, né? Ou seja, no zero grau ali. Então, ó. Vamos fazer aqui a nossa querida letra A. Né? A letra A é o seguinte. A frequência e o período. Bom, a frequência eu já consigo analisar aqui. Né? Como é que eu vou trabalhar essa minha frequência? Ele falou aqui no início que a moto percorre meia volta por segundo. Então, a gente sabe que a frequência, né? É o ciclo que ela consegue. Né? Então, ó. É o ciclo que ela consegue em um segundo. Nesse caso, ele falou que percorre meia volta por segundo. Então, meia volta. É meia volta em um segundo. Isso dá meio hertz. É o quanto que ele consegue completar em um segundo. Tá ali. E aí, na mesma letra A, ele já me pergunta o período. Só que eu sou um cara malandro. Já sei que o meu período é o inverso da frequência. Se o período é o inverso da frequência, eu posso muito bem fazer 1 sobre meio. Então, mantém o primeiro e multiplica pelo inverso da segunda. Isso vai dar 2. Ou seja, 2 segundos. Então, aqui, ó, já tenho a frequência e já tenho o período. Então, vamos lá. Vamos para a letra B. A letra B, ele quer a velocidade angular do movimento. Beleza? Então, o que eu posso fazer? A velocidade angular nada mais é do que 2πf. Já que eu tenho a minha frequência, eu posso muito bem botar 2πf. Vanderson, eu posso colocar 2π sobre t? Pode colocar 2π sobre t também. Vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, quando eu coloco aqui, ó, 2π vezes 1 sobre 2. Quando eu simplificar isso, vai dar igual a π radianos por segundo. Essa é a minha velocidade angular. E aí, eu venho agora aqui, eu boto aqui em cima a letra C. A letra C, ele fala. Vanderson, beleza, você já achou a velocidade angular. E qual é a velocidade escalar linear dele? Bom, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer o seguinte. Já que a gente já descobriu o angular, a gente pode falar que a velocidade linear é igual a angular vezes o meu raio. Tá? Nós já vimos isso. Podemos fazer isso. Nós fazendo, nós quando fizermos isso aqui, a velocidade angular é π radianos e o raio é de 3. Então, aqui a velocidade linear vai ser igual a 3π, né? 3π metros, metros por segundo. Isso aí. Tá aí. Essa é a minha velocidade linear. Posso fazer de outra forma? Pode. Olha aqui, ó. Nossa velocidade linear é igual a 2πr vezes f. E aí, ó. Ou 2πr sobre t. Quando fizermos isso aqui, vai dar 2 vezes o 3, que é o raio, vezes o π, vezes a frequência, que é meio. E aí, eu posso simplificar. Isso também vai dar o meu 3π metros por segundo. Beleza? E aí, ele quer agora na letra D, o módulo da minha aceleração centrípeta. Nós temos que a aceleração centrípeta, nós já vimos, que é v² sobre r. Beleza? E quem é essa v, a nossa velocidade linear? Nós já achamos ali, ó. 3π² sobre o meu raio, que é 3. Isso aqui vai dar, vamos lá, 9π² sobre 3, que isso nos dá 3π². A aceleração centrípeta vai ser igual a metros por segundo ao quadrado. Ih, Vandos, isso está muito fácil. Está muito fácil. Vou botar agora a letra E aqui em cima. A nossa letra E vai o seguinte, ó. As funções horárias do movimento sobre a forma linear e angular. Tá? Então, ele quer na fórmula angular e na forma linear. Qual a diferença da linear para angular? Aí, o que vai acontecer aqui? Quando eu quero as funções do movimento sobre a forma linear e angular. Bom, nesse caso, quando a gente tem na forma linear, né? Quando a gente tem na forma linear, claro, a função horária do movimento, a gente pode ter S é igual a S₀ mais VT. E aí, ó. S é igual a S₀, posição inicial, mais a velocidade que a gente já tinha descoberto aqui, ó. 3π², metros por segundo, vezes o tempo. A posição inicial era zero, como ele havia dito. Então, a função aqui, no caso horária do movimento linear, a gente vai ter 3π vezes T. Porém, quando a gente fizer a angular, é a mesma coisa? É, ó. Eu posso muito bem sair daqui, ó. Só fazer isso aqui, ó. S vai ser igual a θ, igual a θ inicial, mais a velocidade angular, vezes o meu tempo. Tá ali, ó. E aí, ó. θ inicial é zero. E aqui, o nosso θ vai ser igual a velocidade angular, que nós tínhamos ali, ó. π radianos, vezes o nosso tempo. Então, aqui, ó. Nós temos a nossa função aqui, horária linear. E nesse outro caso, nós temos a nossa função angular, né? No caso aqui, angular. E agora, a letra F, né? Pra finalizar, a nossa letra F, ele fala o seguinte, ó. O tempo decorrido para descrever um ângulo de 3π sobre 2 radianos. Tá? O tempo para, né? No caso ali, descrever um ângulo de 3π sobre 2 radianos. Bom, o que a gente pode fazer aí, né? O que a gente pode fazer? Podemos fazer por regra de 3, né? Ou aplicar a própria fórmula mesmo. Então, aí, ó. Primeiro, eu vou aplicar a fórmula, né? Como é que eu aplico a fórmula? Eu já tenho aqui, ó. O meu θ é igual a π radianos, vezes o tempo. Só que, quem é a minha variação? No caso, 3π sobre 2. Olha aqui. 3π sobre 2 é igual a π, vezes o tempo. Simplificando o π com π, o meu tempo vai ser 1,5 segundos. Ah, beleza. Mas eu posso fazer de outra forma? Pode fazer de outra forma. Deixa eu pegar aqui. Minha fotinha aqui, diminuir. Botar aqui. Ó, outra forma de eu fazer, né? Eu vou fazer aqui embaixo. Não, vou pegar minha foto e botar aqui. Não, fica aí. É a foto. Vem cá, você vai desembocar. Pode ficar aqui. Vou fazer do lado. E aí, ó. O que eu posso fazer aqui? Simples, ó. Uma regra de 3. Para o ângulo, né? Ó, quando a gente tem a velocidade angular ali, a gente tem o seguinte, ó. Que ele vai ter π radianos ali, ó. Tá vendo na velocidade angular? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Velocidade angular. Em π radianos, ele vai demorar quanto tempo? Um segundo. Que é o que tá ali. Pra 3π sobre 2, ele vai demorar quanto tempo? E aí, ó. Agora é fácil pra gente, ó. x vezes π é igual a 3π sobre 2. Simplifico o π com π. E x vai ser, novamente, 1,5 segundos. Tá? Então, existem várias formas de se fazer. Tá? Existem várias formas de se fazer. Valeu, galerinha! Então, eu espero que tenham gostado aí. Tá? Essa parte aí foi bem legal de movimento circular. Tanto uniforme como movimento circular variado. Então, quando a gente tem um movimento circular uniforme, a gente vai ter a aceleração centrípeta como resultante. E quando a gente tem um movimento circular variado, né? A gente vai ter a aceleração centrípeta, a aceleração tangencial e a gente vai ter a aceleração, no caso, resultante, no somatório vetorial dessas acelerações. Tá? Então, essas são as fórmulas de velocidades, tanto lineares como velocidades, no caso, angulares. Mas, aí estão as funções horárias desses movimentos. Tanto na forma linear, que a gente já conhece, já trabalha há bastante tempo. E agora, na fórmula, no caso, angular. Na forma angular. Beleza? Então, agora a gente já tem a ideia do que é uma frequência, do que é um período. Então, é a quantidade de ciclos que eu consigo fazer em um segundo, é a nossa frequência. E o ciclo, né? Um ciclo, quanto tempo eu demoro para fazer esse ciclo, é o nosso querido período. E lembrando que um é o inverso do outro. Ou seja, suas grandezas são inversamente proporcionais. Beleza, galerinha? Então, agora entramos na apostila 3. Estamos tranquilões? 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 Não. Não. Essa apostila 3 é a crucial. É ela que manda nesse curso. Então, preparem os seus coros. Porque nesse momento, as crianças vão chorar e os pais, nesse caso, vão ver. Já que estamos nessa situação de pandemia. Então, agora eles verão vocês chorando. Valeu? Mas fiquem tranquilos que papai leva o lenço para vocês. Tá? Fiquem tranquilos. Tenham um ótimo dia aí. Um bom dia de estudo para vocês. E como já é de praxe tradicional, aquele sempre Wakanda forever. Oi, galerinha. Então, se você gostou do nosso vídeo, então chama o nosso canal, então olha o vídeo. Valeu!